Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e acabei de chegar da rua e vou gravar um vídeo aqui bem legal pra vocês. Uh, traz um cafezinho pra mãe. Hoje é dia de lavar roupa e eu passei nas lojas americanas e vi uma promoção de sabão líquido, porque eu gosto muito de sabão líquido e meu estoque aqui estava zerado, eu falei, ah, eu vou comprar, porque valia super a pena. Eu nunca vi esse sabão no mercado e resolvi passar lá, porque eu estava próximo e tinha duas opções de fragrâncias e de multiação, não sei direito, mas na próxima vez eu compro outro, porque eu gostei mais dessa fragrância e aí é o que ia me auxiliar no que eu precisava aqui. Hoje eu tenho muita roupa a lavar, toalha de banho, eu tenho roupa de cama, eu tenho umas roupas novas pra lavar, meia, peça íntima e algumas coisinhas aqui. A única coisa que eu não lavo quando eu vou lavar roupa, eu lavo separado, é pano de prato, paninho de pia, paninho assim que a gente limpa fogão que tem gordura, eu lavo tudo separado, porque a gente mexe com candida, põe um pouquinho de candida ou clareador, então pra não manchar as outras roupas a gente lava no outro dia. Então eu lavo tudo hoje, as roupas de casa e aí amanhã eu mexo com os panos de prato, toalha de mesa, essas coisas, tá bom? E é isso. E eu não tenho costume de misturar roupa, eu lavo tudo separado, calcinha, cueca, sutiã, tudo separado e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? E é isso, ó, essa marca aqui, vou mostrar aqui o valor pra vocês, eu queria ter pego dois, mas só deu pra pegar um. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse aqui é o Mombiju da Bombril, remoção de manchas e mal odores, lava roupas, mutiação, poder das enzimas Action. Três litros, rende trinta lavagens, roupas brancas e coloridas, então você pode usar pra lavar roupas brancas e coloridas, só que não vai misturar a roupa branca com a colorida e jogar tudo na máquina ou deixar de molho, tá bom? Então tem que ser separado, gente, quem sabe lavar roupa aí, sabe do que eu tô falando. Deixa eu te falar aqui quanto que eu paguei, eu paguei 24,99, valeu super a pena. Olha o tamanho do flasco, é grandão, rende demais, trinta lavagem, então aqui, ó, sempre tá as instruções pra usar. Então, ó, uma tampa de 100ml lava oito quilos, é máquina de oito quilos, é abertura superior, tá? E é isso, ó. Então, eu faço assim, ó, com todo o sabão que eu uso, eu sempre deixo igual. Eu vou separar peças íntimas, vou dissolver o sabão, vou deixar um pouquinho de molho e vou dar uma esfregadinha, tá? Porque roupa íntima, gente, não se bate em tanquinho e outra coisa, máquina, qualquer tipo de máquina, não tira sujeira da roupa, tá? E outra coisa, jogar roupa íntima no tanquinho acaba com tudo, tá bom? Então, eu faço assim, roupa íntima, eu lavo tudo na mão, tá bom? E eu uso também, sempre tem aqui uma pedra de sabão de coco pra poder ajudar na remoção da sujeira, do que tiver, seja qual roupa for, tá? Eu sempre tenho o costume de colocar um pouquinho assim, sabe? Um pouquinho, eu ponho um pouquinho assim, debaixo do, é, dos braços da camisa, porque às vezes o desodorante fica com um pouquinho de marquinha, marca, né, amarelada, por causa do desodorante, então eu removo tudo. Tem uma escovinha também, que eu vou mostrar pra vocês, que é só dar uma esfregadinha que sai tudo. E outra coisa, gente, lavar roupa não é jogar lá e deixar a máquina fazer, tá? Então, eu sou dessas, eu gosto da minha roupa bem limpa, bem enxaguada e sempre, é, preservando aí, comprando produtos bons pra poder preservar a roupa, tá? Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nossa, é muito cheiroso. Eu amei essa fragrância, tá? Ó, ele é meio azulzinho aqui dentro, ó. Não sei se tá dando aí pra vocês, ele é azulzinho. O outro era verde e eu gostei desse aqui, eu não sei qual que é a fragrância dele, eu acho que deve ser lavanda, alguma coisa assim, porque ele é meio, né, a tampinha é roxa. Vamos ver se tá aqui, ó. A qualidade comprovada do Mon Bijou em amaciantes, agora também em lava roupas. Lava roupas Mon Bijou. Multiação, poder de zimas, action. Lava sem danificar os tecidos, removendo manchas difíceis e combatendo os maus odores, deixando um perfume suave. Tá vendo, ó? Então, ele é muito cheiroso, parece que tem comfort aqui. É coisa, coisa boa. Então, eu posso fazer assim, eu vou, vamos fazer assim, vamos fazer esse teste, então. Eu não vou colocar comfort nas roupas que eu vou lavar e aí eu falo pra vocês se vale a pena, né, se precisa ou não usar comfort, porque eu tenho comfort aqui, tá? Eu tenho amaciante, né? Eu tenho amaciante e é isso, tá bom? Então, bora lá que eu vou separar a roupa pra vocês verem. Ó, eu tenho os baldinhos aqui, tá vendo? Então, eu vou colocar um pouquinho de sabão em cada um, vou colocar as roupas íntimas, sutiã, um em cada um, pra deixar tudo organizado e eu vou separar as roupas aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu separo tudo, ó. Tá vendo, ó? Calcinha, cueca, sutiã e essa roupa aqui é roupa de dormir, opa, essa roupa é roupa de dormir e eu vou dissolver um pouquinho de sabão aqui, porque eu vou deixar de molho e depois eu coloco na máquina, vou dar mais fregadinha e é isso. Tem água aqui no tanquinho, ó, tá vendo? E bora colocar a roupa a lavar, porque hoje tem muita coisa pra fazer. Ó, vou tomar meu cafezinho. Aqui é assim, é trabalhando e tomando café e bora lutar, porque na correria o tempo passa tão rápido que não vai ver, já é, já é de tardezinha. E aqui tá nublado, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Ó, eu vou colocar, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui uma tampinha, tá? E eu vou dividir aqui pra deixar de molho, porque eu tenho que esfredar. Igual aqui, ó, vou colocar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Coloca um pouquinho aqui, aqui e aqui. E aí eu vou colocando as peças, se precisar de água, eu vou colocando. Então, deixa eu pegar aqui as roupas. Aqui é as cuecas, aqui é calcinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho, um pinguinho só em cada balde, aí coloquei calcinha, cueca, vou colocar os sutiãs. Deixa eu pegar mais ali que tá tudo no balde. Só correria, correria. Hoje tem muita roupa, muita roupa pra poder lavar e organizar bastante coisa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Igual, ó, tá vendo? Eu tenho duas roupas coloridas. Essa, essa daqui, ela solta tinta, então não posso lavar com essa, entendeu? Olha, é uma complicação que, olha, e roupa preta, entendeu? Roupa preta tem que ser separada. Não tem jeito. Não tem jeito. É... Igual, ó, essa roxa aqui, solta tinta. Se eu colocar com a verde, ela vai, ela vai manchar a verde, ou a branca, ou uma azul clara. Então, tem que ser tudo separado. É, é duro. É, é duro. Ser dona de casa não é fácil, não. Mas, assim, as minhas filhas, elas sabem fazer tudo direitinho, mas eu tenho que lavar essas roupas, porque tá vindo chuva por aí e eu não posso esperar. Tem que aproveitar o sol, entendeu? Tem que aproveitar o sol pra poder lavar as roupas. É... Apesar que muitas roupas não vão no sol, mas o tempo. O tempo tá bom. Igual, ó, roupa... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Roupa de dormir. O que que eu faço, ó? Tudo junto aqui, ó. Tá vendo? Roupa de dormir aqui, ó. Então, eu vou colocar tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que tiver que esfregar, eu vou esfregar tudinho. Igual, ó, essas camisetinhas aqui, ó, que é da minha filha, que ela trabalha no escritório. Não posso jogar em qualquer... Misturar com um monte de roupa. Não tem como. Entendeu? Ó, camisetinha, ó. É tudo... É tudo roupa que ela usa no serviço. Então, tem que separar tudo. Ó, roupa que usa no serviço. Não posso misturar com roupa preta, com roupa colorida. Entendeu? Acaba com as roupas, entendeu? Aí... Aí não dá, gente. Não tem... Não tem quem aguenta. Né? Comprar roupa. Tem que zelar. Tem que zelar. Aqui, ó. Roupa de dormir. E assim. Aí, vou dissolver bem, ó. Ô, Rua, essa daqui também é camiseta de dormir. E... Ó, acho que ela já foi pro banho. Então, beleza. Tamo junto. Vou mostrar pra vocês a finalização. Vou colocar aqui, ó, também, ó. Que aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, hoje eu tô com um mal-estar tão grande. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Uma tampinha. É porque eu vou lavar um monte de toalha. Então, eu vou colocar uma tampinha dessa daqui. E essa água aqui que eu vou usar, eu vou jogar na garagem, tá? Porque fica cheio de pelo das toalhas, né? Tem toalha de bolso, tem toalha de banho, tudo pra lavar. Hoje tem bastante. Olha como é que faz bastante espuma. Tá vendo? E aí, vou deixar dissolver bem e já vou jogar as toalhas aí. Gente do céu! Foi o maior espumeiro aqui. Olha só! E o cheirinho é bom demais. E aí, vou colocar todas as toalhas aqui. Tá vendo? Todas as toalhas. E aí, a minha filha tá tomando banho e já vai jogar dela aqui também. E vou batendo porque é o suficiente pra começar a lavar. Ó, pessoal, como que eu faço. Ó, eu peguei um pouquinho do mambiju. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho como que eu faço. Coloquei aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? E pego essa... Sabe essa escovinha de lavar unha? Que é aqui só pra lavar roupa. Porque minha filha falou assim... Ai, mãe, você vai... Ó, eu faço assim, ó. Você vai colocar aquela escovinha que a gente limpa a tênis pra lavar roupa? Eu falei, não. Eu vou... Eu vou comprar uma mais macia pra poder lavar as roupas, né? E eu tinha uma mais macia, só que ficou antiga. Aí, depois eu resolvi comprar essa pequenininha aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ó, debaixo do braço fica amarelado por causa do desodorante. Então, você pega assim um pouquinho, ó. E deixa assim, ó. Tá vendo? Tem que esfregar a roupa, gente. Não tem jeito, porque é ridículo, né? Você, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha só essa manga. É que não dá pra ver, mas olha só a cor dessa manga. Não tem como. O sabão aqui, ele não vai dar jeito nisso aqui. Tem que esfregar. E nem a máquina, entendeu? E eu não vou jogar uma roupa dessa aqui no tanquinho pra esgarçar. Entendeu? Então, não custa nada, ó. Deixa aqui, ó. De molho, ó. Tá vendo? Deus me livre. Andar com roupa suja. Com roupa encardida. Então, ó. Molha aqui, ó. Tá vendo, ó. Dá uma esfregadinha, ó. Deixa de molho, ó. Já saiu, ó. Tá vendo? Não custa nada. Aqui também, ó. É a mesma coisa. No pescoço. Entendeu? Aqui, ó. Eu, minha filha, eu sempre esfreguei colarinho, né? Porque meu esposo, é, antigamente usava roupa social. Então, eu sempre lavei. Olha só. Pra ver se é mentira minha. Olha. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer esse teste aqui com esse sabão bom demais. Né? Bom biju. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês terem a noção do que eu tô falando. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tá meio escuro. Olha só a cor disso aqui. Deixa eu ver se dá pra acender a luz aqui. Acendi, mas não adiantou. Não. Tá escurecendo. Tá nublado o solo. Ainda não saiu. Ó. Cês tão vendo? A cor. Ó. Vamos ver se dá tá andando aí pra vocês verem, ó. Eu acho que aí no vídeo vai dar pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Tá encardido por causa do desodorante. Não sei se ela usou duas vezes. Então, o que que eu vou fazer? Ó. Vou colocar aqui um pouquinho. Ó. Tá? Vou dar aquela esfregadinha, ó. Ó. Né? Com a mãozinha que Deus nos abençoou a ter. Ó. Ó. Beleza? Não custa nada. Ou anda encardida com a roupa suja. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Já saiu. Dá uma esfregadinha, ó. E minhas filhas fazem isso, viu? Minhas filhas, as duas. Elas fazem isso com a roupa delas. Elas têm maior zelo com a roupa delas. Porque eu também ensinei, né? Então, se a mãe ensina, né? Então, é isso. E é isso aí. Olha só. Ainda tá um pouquinho. Vou deixar de molho aqui. E aqui, ó. O que que eu faço, ó? Roupa de dormir. Roupa de dormir. Dá uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa. Alguma manchinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Levanta, toma café e suja, ó. Tá vendo? Coloca um pouquinho, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma... Faz uma aguinha forte, ó. Deixa de molho. Ó. Vou deixar de molhinho aqui, ó. E daqui a pouco a gente volta e vê. Tá vendo? Deixa aqui, ó. E vou dar mais fregadinha. Aí eu mostro pra vocês se saiu ou não. Vamos ver se saiu, ó. Vamos ver. Ó. Tinha uma mancha aqui, ó. Não sei se era Nescau. O que que era. Tá vendo? Ó. Dei mais fregadinha. Saiu. Então, o sabão é bom demais. Top. Eu gostei. Agora, vou mostrar pra vocês a roupa no varal. Vou... Oi, pessoal. Acabei de colocar a roupa no varal. Gente, tá um só. Aqui em São Paulo, eu centrifuguei bem as roupas pra mim poder mostrar pra vocês. Ixi. Daqui a pouco tá quase seca. Deixa eu mostrar. Olha só como é que ficou limpa essas toalhas de banho. Gente, ficou super limpinhas. Ó. E eu que tenho o costume de ensabuar e tudo. E dessa vez, eu deixei mais ou menos uns... Quase uns 45 minutos de molho, né? E ficou super limpinha. Essas calças aqui de sarja do meu esposo, ó. São semi-novas. Então, eu dei uma esfregadinha no... É... No bolso, né? Aqui na cintura. E aí, ficou tudo super limpinha. E deixa eu mostrar aqui o negócio pra vocês. Ó. Tem umas... Tem umas roupinhas assim, ó. Que é velha. Que tava meia... Que a gente faz limpeza aqui em casa, sabe? Tava meio encardida. E olha só como é que ficou limpinha. Essa roupa aqui, ó. Que é do meu esposo. Essa calçadinha aqui, ó. Olha só como é que ficou limpinha. Gente, não precisei nem esfregar. Deixei de molho. Essas roupas aqui eu bati no tanquinho, tá? As outras eu coloquei na máquina de lavar num ciclo e ficou assim. E deixa eu mostrar pra vocês. As camisas que eu... Que é da minha filha, ó. Pra ela ir trabalhar. Que eu tive que dar uma esfregadinha debaixo do braço. Olha só como é que ficou limpinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei um pouquinho, né? Do... Do sabão. E esfreguei. Deixei um pouquinho de molho. Ó. Tá vendo? Olha como é que ficou branquinha. Ficou super limpinha. Essas sainhas também aqui, ó. É de fazer limpeza. Do dia a dia. Ficou uma roupa... Muito... Muito limpinha. Olha só. Ficou super limpinha, ó. É... As manchinhas que tem debaixo do braço, ó. Não tem, tá vendo, ó? Saiu tudo aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha aqui essa daqui, ó. Que a minha filha dorme. Aquela que tava com mancha. Ficou super, super limpinha. Dá até gosto de colocar a roupa no varal limpa, né? Uma roupa bem lavada, né? E outra coisa, tem que ser bem lavada e bem enxaguada. Porque não adianta você deixar excesso de... De... De sabão na roupa. E outra coisa, deixa eu falar pra vocês. O perfume ficou suave. Eu não coloquei confort dessa vez. E ficou um... Tipo assim, sabe? Um cheirinho bem agradável, tá? Como eu enxaguei bem, não ficou com cheiro de sabão, não. Ficou um cheirinho de roupa limpa, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse sutiã aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que ficou limpinho. Olha só. A peça... As peças íntimas ficou tudo limpinho. Tudo arrumadinho. As meias. As meias eu deixei de molho. As peças pequenas também deixei tudo de molho. Ficou super limpinho. Eu amei esse sabão da Mombiju. Remoção de manchas e odores. E a roupa ficou super, super limpa, gente. Olha só. Olha só. Roupa assim, ó. Tem roupa aqui semi-nova, né? Mas, olha só. Dá até gosto de colocar no varal. Porque tá limpa a roupa, sabe? Então, por mais simples que for, nós temos que cuidar daquilo que nós temos, né? E não se esqueça de ativar o sininho pra receber todos os vídeos que eu faço com muito carinho pra vocês. Tamo junto. Espero vocês no próximo. Mombiju.